Oi gente, hoje aqui em Brasília tá tendo post-trunk, alguns chefes nos eixos, porque aqui em Brasília tem os eixos, né, e tem chefes nos eixos. São alguns chefes de restaurantes aqui de Brasília, então o pessoal fez esses chefes nos eixos, então a gente veio aqui de novo, é a segunda vez que a gente está vindo, então outra vez a gente não gostou muito porque tinha muita fila, não vai ser muito diferente hoje, mas pelo menos agora nós estamos numa parte onde tem árvores, então a gente vai ficar na sombra, então é mais tranquilo, então vamos lá, mais uma tentativa e depois eu vou mostrando algumas coisas pra vocês. É muito camarão. É muito camarão? É muito camarão. Vocês vão voltar pra comprar mais. Obrigado. E aí, amor? É gelado. Gelado. Sanduíche gelado. O pão é quente, mas o fechete é gelado. É, o camarão tá gelado. E dessa vez eu nem peguei fila, então foi bem rápido, gostei. Esse é um dos que mais vendem da outra vez, eles venderam acho que dois mil cachorro-quente pra Snoop, que é um cachorro-quente de camarão, né, muito bem. Eita, poxa, ela fica assim, não tá bom. E dessa vez eles custaram quatro mil, vamos ver, né. Da outra vez acho que dois mil foi até uma hora da tarde, de dez a uma, vamos ver quantas horas vai ser. Que vai acabar os quatro mil pontos, né, camarão-roll, acho que eu fiquei de camarão. Opa, uma delícia. O B é pra lá, ó. O B é pra onde? É pra lá, porque é o I, J, K, L. Então é seguindo leve, deve tá pra ali, assim, ó. Deve tá fazendo assim, né? É. O B é pra lá, ó. O B é pra lá, ó. Uma boa viciada, né, um shoyu, um paritinho, um axizinho. Fala com o maniquí. Tá o nome desse bichinho aqui mesmo? Esse daí é o salmão. O peixe, você fala? Salmão. O salmão tá, é cru, né? É cru? Salmão é cru. Peixe cru. Meu Deus, que nojito, não. É, deixa eu ver. Vixe. A gente já já fica a bierangue. Cadê aí? Sai? Sai de perto de mim. Não, sai de perto de mim. Certo, gosta disso, né? Creca. Olha, gente, a B é tá virando um peixe. Mas tu sai daqui, quando tu vem aqui. Então, gente, nós chegamos aqui no eixão agora, pra gente andar de patins e skate, né? Eu tô equipada. Com luvinhas. Quer fazer aquela luvinha maior que minha mão, mas tudo bem. Aí tem o Kleber ali, que também já tá de patins. O Douglas, que tá de patins também. E o Lucas, que é um garoto do skate. Vamos ver mesmo. Eu sou mais hardcore que vocês. Dizer que é mais hardcore, vamos ver, né? Então, vamos aqui agora atravessar aqui a pista. Seu dinheiro não fica pago aqui. Paca o dinheiro aí. Comprar. Pega o outro que eu pago lá embaixo. Como é que é? Bem difícil mesmo, tá? Ó, Cláudio. Acho que a gente não passa aqui hoje, né? Hahaha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, nós já saímos da feira e já fomos a gente também ali na Leroy. Então, gente, eu descobri agora que a gente vai passar aqui no McDonald's, então vamos descer. Descer, descer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.